Música 22 de março é o dia mundial da água. A data foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, no ano de 1992. Além de criar a data, a ONU também divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água. O Congresso Nacional Brasileiro instituiu, então, o Dia Nacional da Água na mesma data, através da Lei nº 10.670, de 14 de maio de 2003. E por que o Dia Mundial da Água? O dia 22 de março é destinado à discussão sobre diversos temas relacionados à preservação e manutenção da fonte de vida do planeta. É uma data importante para aproveitar e falar dos assuntos relacionados a problemas de abastecimento de água potável, além de aumentar a consciência das pessoas, dos governos, das agências internacionais e organizações não governamentais sobre a importância de conservação e preservação da água. Além disso, é preciso lembrar que em diversas partes do planeta, milhares de pessoas já sofrem com a falta d'água. A água é um elemento da natureza e podemos encontrá-la em três estados. Sólido, que é o gelo, gasoso, o vapor, e líquido. Ela pode ser também doce, salobra e salgada. Embora o nosso planeta seja constituído, em sua maioria, por água, apenas cerca de 2% delas são potáveis. O restante não nos serve para beber, cozinhar, regar plantas e etc. Muito por culpa do próprio homem, que não preserva e envenena, polui os rios, lagoas, riachos, nascentes, etc. O Brasil é um país privilegiado. Aqui estão 11,6% de toda a água doce do planeta. E é o nosso país que se encontra o maior rio do mundo, o Amazonas. Apesar de vivermos num país privilegiado, é preciso usar a água racionalmente para a fonte não secar. Eu deixo aqui algumas frases sobre o Dia Mundial da Água para a nossa reflexão. Água é vida! Vamos usar uma inteligência para que ela nunca falte. O futuro de nosso planeta depende da forma que usamos a água hoje. Todo dia é dia de água, pois ela está presente em tudo e em todos. O Dia Mundial da Água não é só para pensar, não, mas principalmente para agir. Vamos usar este recurso natural, com sabedoria, para que ele nunca acabe. Sem água, não haveria vida na Terra. Pense nisso, nesse Dia Mundial da Água. O 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 Dia Mundial da Água. Obrigado.